É, rapaziada, eu esperava, confesso pra vocês que eu esperava fazer esse vídeo depois de uma derrota do Flamengo, mas, assim, vai ter que ser dessa maneira, vai ter que ser dessa forma, a gente vai falar de um título do Flamengo, mas um título que eu acho que a gente pode, de certa forma, ficar confiante, que mostrou algumas brechas, e a gente vai contar um pouco a história do jogo a partir dessas brechas, sabe? Vou mandar um salve pra KTO e Evolução Piso de United Gym, porque tem muita coisa pra analisar, e eu quero falar o seguinte pra vocês, esse discurso que o Corinthians jogou melhor que o Flamengo, que o Corinthians, porra, currulou, ih, caramba, botou o Flamengo contra as paredes, eu não acredito muito não, tá? Acho que o Flamengo, ele fez um bom jogo, e, deixa eu pegar aqui o lapizinho, a gente vai começar a desenhar, que é importante, tá ligado? A gente vai começar a desenhar, que é importante, tem muita coisa pra ser dita num jogo como esse. E, ó, eu sempre vou pedir pra vocês ficarem atentos a isso aqui, ó, que se chama, sabe o quê? Horário do jogo, porque eu acho que o horário do jogo faz a gente entender bastante sobre a partida, sabe? Aqui a gente fala 36 segundos, e a gente já vê uma postura ousada do Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores tentando pressionar a saída de bola do Flamengo com 36 segundos. Isso já é um recado que o Vitor Pereira dá. Que recado é esse? A gente vai tentar sufocar vocês, a gente vai tentar deixar vocês desconfortáveis na saída de bola. Lembra que a gente sempre fala que jogada que começa mal tende a terminar mal? Então vamos lá, que eu preciso passar rápido, que é muita coisa, que é muita coisa pra gente falar, sabe? Vou precisar apagar isso aqui, calma aí. Vou precisar apagar isso aqui. Aí fiquem atentos ao tempo, sabe? E o Corinthians, cara, ele teve uma postura bem parecida nos dois tempos. Eu acho que o Flamengo, ele tava mais com mais capacidade de competir no primeiro do que essa capacidade de competição no segundo, sabe? Capacidade de competição no segundo, acho que tem muito a ver com a questão física. O Flamengo, ele caiu fisicamente. Eu também acho que isso é um ponto positivo. Aí você vê aqui, ó, o Duque Heróis roubando a bola do Thiago Maia. A pressão deu certo do Flamengo. Lembra que a gente viu com 36 segundos, 42 segundos, a pressão deu certo do Flamengo. Então, já tem mais um ponto pra gente ficar de olho. Será que vale começar a se expondo o jogo, mas pressionando o Flamengo lá em cima? Lembrando que o Flamengo, ele fez o gol muito cedo, sabe? Lembrando que o Flamengo fez o gol muito cedo. A bola chega pro Renato Augusto bater, numa certa liberdade na entrada da área. Eu acho que o Flamengo, ao longo do jogo, cedeu essa liberdade, mas também é uma questão muito circunstancial do Flamengo ter perdido essa bola. Mas olha a liberdade que o Renato tem. Ele acaba chutando e bem posicionado o Santos acaba pegando. Primeira chegada do Corinthians com 46 segundos. Eu acho que essa chegada já dá um recado de calma aí que alguma coisa pode acontecer aqui, sabe? Alguma coisa pode ser feita pelo time do Corinthians. Aí, começa o ataque do Flamengo. 37 minutos, 3 minutos e 7 segundos na real, a gente já via a linha de 5 do Corinthians. A linha de 5 do Corinthians está muito bem posicionada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E alguns jogadores, 3 jogadores mais à frente. Um protejando entre linha e outros 2. O Corinthians deixou em muitos momentos o senhor Alberto e o Roger Guedes numa posição mais avançada pra quando recuperar essa bola ter esses jogadores pra buscar, sabe? Ter esses jogadores pra ir atrás. Mas pra mim fica muito claro o posicionamento defensivo do Corinthians. Esses 5 jogadores, o Fábio fechando esse espaço aqui entre Balbuena e Piton. Então, destaca a partida do Fábio Santos, cara. Acho que o Fábio entra ali pra dar uma tranquilidade na saída de bola. O Fábio entra ali pra dar um respiro ali na saída de bola, sabe? E eu acho que de alguma forma ele consegue fazer com que esse respiro aconteça. O Corinthians se sente bem mais confortável com o Fábio Santos fazendo essa saída de bola do que com, sei lá, não sei quem poderia ser esse jogador. O Fausto Vera fazendo essa saída de bola. Então, assim, eu quero destacar o posicionamento do Fábio. Novamente aqui você vê os 3 zagueiros. Fagner por um lado, Piton pelo outro. E o atacante do Flamengo buscando esse posicionamento entre zagueiro e... O atacante do Flamengo buscando esse posicionamento entre zagueiro e o Fábio Santos, né? Entre Balbuena e Fábio Santos. O Flamengo entende que é por ali que o Flamengo deve atacar. O Flamengo entende que é por ali que ele vai achar espaço, sabe? Rapaziada, eu não tô conseguindo apagar esses pontinhos não, mas vai dar pra entender. Novamente posicionamento aqui. O Flamengo tentando atacar na sua famosa estrutura de losango. O Pedro e o Gabigol bem enfiados aqui pra duelar com zagueiros. Vai ser até onde a Rascaeta se movimentando muito. Abrindo espaço. Tentando encontrar alguma saída, sabe? Até que sai o lance do gol. Numa zona que a gente já falou em muitas e muitas e muitas vezes. Não foram poucas vezes que a gente falou dessa zona que o Flamengo busca a todo momento atacar. Sabe? O Flamengo contra o Corinthians na Libertadores, ele já tinha usado muito bem esse espaço aqui. Que é esse espaço que vai mais ou menos até aqui. Quem lembra do gol do de Arrascaeta na Libertadores vai saber o que eu tô falando. Em outros jogos importantes, como Vélez, como Tolima, o Flamengo já tinha explorado muito bem essa zona aqui. E onde o Flamengo vai construir o seu gol? Exatamente nessa zona. Sabe? Você tem ali o Arrascaeta com a bola, bem aberto. Felipe Luiz chega pra gerar o apoio. Ele está belo. Presta atenção nesse zagueiro aqui, tá? Presta atenção nesse zagueiro aqui que tá marcando ninguém. Vou deixar até ele marcado aqui. Esse zagueiro ele sobe pra pressionar e abandona o Pedro. E esse zagueiro aqui que no lance passado ele tava olhando pra frente. Como se estivesse fazendo uma cobertura do Pedro. Ou pelo menos passada essa impressão pro Balbuena. Ele também dá mole. Acho que foi o Fausto Vera aqui. Então através dessa movimentação constante do Flamengo. O Flamengo chega ao gol. Um bonito gol contra a equipe do Corinthians. Deu pra ver aqui, velho. Que na origem da jogada tava tudo controlado. Na origem da jogada estava absolutamente tudo controlado. O que o Flamengo conseguiu fazer? O Flamengo conseguiu criar espaço através de movimentações. Arrascaeta aberto. O Felipe Luiz chegando pra ajudar. O Everton saindo da direita. Vindo pra um círculo central. Pedro esperando a brecha da defesa do Corinthians. E essa brecha chegou. Aí beleza. Seis minutos. Mentalmente o jogo tá muito condicionado, né? 1x0 pra equipe do Flamengo. E o Corinthians não tem muito o que fazer. O Corinthians tem que sair. O Corinthians tem que atacar. A bola chega aqui no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro aqui com a bola. Olha onde eu fiz o pontinho. E olha onde tá o Gabigol. Olha a facilidade que o Flamengo tinha de fazer essa bola chegar numa zona de finalização. Chegar numa zona mais perigosa. Olha onde o Everton Ribeiro botou a bola pro Gabigol. Olha onde o Everton Ribeiro botou a bola pro Gabigol. E o Gabigol ali foi travado o chute, mas a jogada aconteceu. Eu insisto, eu bato na tecla. Pra mim o Everton Ribeiro é o melhor jogador do Flamengo. Falo isso há algum tempo e muita gente me critica. Mas acho que o Everton Ribeiro é o melhor jogador do Flamengo. Aqui a gente vai falar de uma brecha. Uma brecha que pode ser interessante se for bem feita. Eu sempre falo que o Atlético precisa ter um volante que infiltre, que quebre o sistema. A bola tá mais ou menos aqui. Olha os jogadores do Flamengo. Olha esse círculo aqui que eu vou fazer. Zagueiros do Flamengo caminhando pra frente. Porque os jogadores do Corinthians saem da referência pra receber essa bola. Pra gerar esse apoio. O que eles geram? Espaço nas costas dele. Se tivesse um volante mais propenso a infiltrar. Eu acho que nem Du, nem Fausto são esses jogadores com capacidade. Se por exemplo o Corinthians tivesse o Paulinho. Nessas movimentações de Roja e Yuri caminhando pra trás. E esse espaço gerado nas costas da defesa. Eu acho que pode gerar uma brecha. O Adson aproveitou essa brecha num lance no jogo passado. O Adson aproveitou essa brecha num lance no jogo passado. Aqui a gente vai ver um lance muito interessante. Muito se fala do Flamengo ser um time que joga muito pelo meio. Joga muito pelo meio. Joga muito pelo meio. Olha isso aqui. Primeiro, bola quebrada. Do Balbuena pro volante do Corinthians. Olha o Corinthians. Construindo com três atrás. Porque você gera uma igualdade numérica. Senão ficaria mais fácil pro Flamengo pressionar. E você tem dois jogadores atrás dessa primeira linha de pressão. Tentando quebrar essa pressão vindo do Flamengo. Beleza? Deu pra visualizar tudo certinho? Agora vamos dar uma olhada aqui. O passo quebrado. Chegou nesse volante aqui. E esse volante já quebrou mais uma vez a bola. O que mostra que o Losango Flamengo tem algumas brechas na pressão. O Everton Ribeiro, por exemplo, é um cara que não marca tão bem. O Arrascaeta. Acho que nem é esse o Arrascaeta. Enfim. Acho que é ele mesmo. Não é um cara que marca tão bem. O Flamengo sentiu muita falta do João Gomes. Que vai jogar a final da Libertadores. Isso a gente precisa ter noção. Mas de linha quebrada em linha quebrada, o Corinthians novamente busca quebrar essa linha. Botar a bola na profundidade. E por uma questão de controle de perna, o Roger tenta dominar com a perna errada. Tenta dominar com a perna da frente. Não com a perna de trás pra ganhar alguns segundos. E a bola acaba passando. Sabe? Mas olha o Corinthians atacando por dentro. Olha o Corinthians construindo essa jogada no habitat natural do Flamengo. Olha o Corinthians construindo essa jogada na zona onde o Flamengo se sente mais confortável. Uma brecha aí pra final. Tem outros lances assim. Esse lance aqui me impressionou. Porque muita gente fala. Ah, mas tem que jogar com três volantes. Tem que subir a marcação contra o Flamengo. Olha o jogador do Flamengo aqui. Olha o jogador do Flamengo aqui. Tem dois nele. Se você quiser tem mais um aqui. Então assim, na teoria, mais uma vez uma jogada muito controlada. Como foi no gol, né? Olha o Pedro. O Pedro, centroavante. Que costuma ser o cara mais grossão. Pelo lado. Olha isso aqui. Olha como o Pedro já conseguiu tirar o jogo da pressão. E você tem o Derrascaeta aqui. E muito espaço. Muito espaço pra ser atacado pela equipe do Flamengo. O Flamengo é um time que cria espaço com muita facilidade. Isso que eu quero bater muito na tecla com vocês. Porque a gente precisa ter o espaço mais coberto, mais perto do goleiro. Se a gente for sair pra diminuir esse espaço, esse espaço vai ser criado pelo Flamengo. E assim, foi uma questão de cobertura. Senão, provavelmente, o Arrascaeta teria entrado dentro do gol com a bola. Já tinha passado pelo Gil, né? Tinha tudo ali pra fuzilar o gol do Cássio. Mas mais um lance. Que o jogo, na teoria, tá controlado. O Flamengo vai lá e consegue criar esse espaço, sabe? Aqui a gente vê um detalhe interessante. Flamengo construindo pelo lado direito. Flamengo começa a construção aqui com a Avertão Ribeiro pelo lado direito. A bola passa. Ele tabela com o Rodinei, que é seu parceiro ali, né? Os dois dialogam muito durante o jogo. Só que o Rodinei, ele opta vir por dentro. Rodinei opta vir por dentro. E quem ele acha por dentro também? Felipe Luiz. Então, assim, os dois laterais do Flamengo jogando naquele habitat natural que eu falei pra vocês. Sabe? Aí você tem o seguinte. Você tem espaço. Você tem muito espaço. Porque jogando com uma linha de 5, o Corinthians consegue controlar essa profundidade mais perto, essa largura mais perto do gol. Sabe? Você tem uma linha basicamente de 3 aqui. pra marcar o meio campo do Flamengo. E esse meio campo do Flamengo, ele consegue girar a bola com facilidade de um lado pro outro. Porque você tem uma dupla de ataque, né? Nem Yuri, nem Roger Guedes, em muitos momentos, se mostraram propícios a ajudar essa linha de 3. A entregar um pouco mais de largura nessa segunda linha. Isso fazia com que o Flamengo inverter esse jogo muito fácil. Vamos ver a movimentação do Felipe. Felipe aproveita o espaço. Cruza. Posicionamento do Pedro novamente entre os zagueiros. Posicionamento muito parecido com o gol do Flamengo. Felipe Luiz cruza. E o Pedro acaba quase fazendo um belo gol. Olha como o Flamengo também foi criando chance. Foi criando chance. Foi criando chance. Mas assim, tem vários detalhes que a gente pode perceber. Quando o Corinthians sai pra marcar, já era um espaço muito grande nas costas. O espaço entre os zagueiros precisa ser melhor povoado. O Flamengo conseguiu explorar isso muito bem. Então, novamente a gente vê... Calma aí. Tô tentando encontrar aqui o significado disso. Ah, formação tática. A gente vê claramente o losango... Calma aí. A gente vê claramente o losango do Flamengo aqui. Dois atacantes. O Arrasquetes se aproximando. Um trio no meio campo fazendo esse losango. Quatro jogadores na linha defensiva. Então assim, formação tática do Flamengo, pelo menos, é algo que a gente não vai ter dúvida. Pode pintar até uma dúvida na escalação, porque alguns jogadores saíram lamentando de dor. Mas... A formação, eu não enxergo um cenário... Não enxergo um cenário de muita mudança, não. O losanguinho. Olha o Gabigol se propondo atacar aqui as costas. Olha o Gabigol já na movimentação aqui, buscando atacar as costas. Sabe? O Fábio Santos, ele caminha pra frente. E o Gabigol ataca as costas dele. Então assim, muito cuidado com essas movimentações do Gabigol. Hoje eu sinto que o Atlético tem mais condição de sofrer com o Gabigol do que com o Pedro. Só nesse intuito de atacar as costas. E agora a gente vai ver mais uma jogada pelo centro. Que nem aquela que a gente viu que o Roger não conseguiu dominar. Olha como o Corinthians conseguiu dominar bem pelo centro. Novamente, uma igualdade numérica nessa primeira linha de pressão. E já que você tem a bola, na teoria, você tem uma vantagem. A bola chega aqui. Nesse cara que tá quebrando essa linha. E esse cara que tá quebrando essa linha, ele não contente, ele vai quebrar mais uma linha novamente. E a bola chega no Renato Augusto. Beleza? A bola chegando no Renato Augusto, o que o Renato faz? Cara, se ele tentasse dar o passe pro Roger aqui, ele já tava pressionado. Seria muito difícil. E ele abre a bola pro Piton. Bom, então assim, o Corinthians foi construindo por dentro, mas sempre foi acompanhando o lance por fora também, sabe? Detalhe aqui do Yuri Alberto dentro da área também. O cruzamento foi ruim. A realidade é essa. O cruzamento foi ruim. Porque ele busca a infiltração do Duqueiroz. Lembra que a gente falou do volante infiltrando? O Du não é um cara que infiltra bem. A bola acaba vindo nas costas do Duqueiroz e facilita o corte do Léo Pereira. Mas, mais uma vez, o Corinthians constrói por dentro e o Flamengo oferecendo essa possibilidade, né? O Flamengo dando essa possibilidade de beleza. É um lugar que eu me sinto mais confortável, mas eu também tenho problemas aqui por dentro. Show de bola? Então vamos lá. Mais uma vez. Aqui a gente vê... Calma aí. Aqui a gente vê uma situação muito interessante, tá? Às vezes eu esqueço o porquê do sprint. Como o Flamengo só joga com o jogador pelo corredor lateral, que é o lateral. O Flamengo não tem extremo. Quando você tem um avanço do ponta, que é o Lucas Piton, esse lateral tem que sair da linha defensiva, que é a linha que cobre ele, para ir marcar o ponta. Senão o ponta vai ter isso tudo aqui de espaço. Senão o ponta vai ter isso tudo aqui de espaço. E a partir do momento que esse lateral, ele vê que o outro lateral vai marcar ele, que esse lateral vai pegar esse ala, ele gera um espaço nas costas desse lateral do Flamengo. E é isso que o Roger Guedes tenta aproveitar. Esse espaço nas costas do Rodinei. Então se a gente jogar com três aeiros em muitos momentos, por exemplo, o Rodinei vai subir para marcar o Abner, nosso atacante de mais mobilidade pode ir nas costas do Rodinei, sabe? Tentar aproveitar esse espaço gerado pelo Rodinei. Porque o Flamengo, nesse lado direito, ele tem um problema, que o Everton Ribeiro também não é um cara que marca muito. O Everton Ribeiro, para mim, é o melhor jogador do Flamengo, mas não é um cara que marca muito. Aí você vê aqui mais um detalhe interessante que eu vou ter que... Eu vou me trocar de lugar aqui, calma aí. Só para... Eu vou me trocar de lugar aqui ou não vou me trocar de lugar aqui? Não vou me trocar de lugar aqui, não. Mas aqui a gente vê com clareza. Aqui a gente vê com clareza o Corinthians construindo de um lado. Corinthians com o maior número de jogadores de um lado, buscando a inversão de outro. Buscando a inversão de outro, sabe? Então, assim, isso fica muito claro. O Corinthians tenta pegar nessa inversão, tenta pegar o lado do Flamengo desprotegido do outro lado. A questão é, ou o cara está muito sozinho ou ele não conseguiu criar nada. Mas é até uma estratégia interessante caso você jogue com três zagueiros, sabe? É até uma estratégia interessante caso você jogue com três zagueiros. Porque, assim, até o Rodinei chegar no Piton, o Piton, ele já deve ter decidido o que fazer. Pelo menos, é essa a minha impressão. Aqui, novamente, a gente vê uma situação de como o Flamengo consegue criar espaço no meio campo. Olha como Everton Ribeiro, ele... Olha como Everton Ribeiro, ele... Ele domina essa bola, tá ligado? Está totalmente pressionado ali pelo Duque Heróis. Duque Heróis já ficou para trás. Os dois volantes do Corinthians acho que já ficaram para trás. E o Everton, ele tem uma capacidade clara de tocar ali pelo lado. E é exatamente onde a bola chega. Lembrando, o Everton Ribeiro estava extremamente congestionado, extremamente marcado. E na qualidade dele, ele vai lá e consegue fechar o espaço. Novamente, aqui, a gente viu o Corinthians atacando pelo lado direito. Usou bastante esse lado, mas eu chamo a atenção por uma situação. Essa zona aqui, que na teoria seria a zona da finalização, só tem o Piton. E o Piton está longe de atacar a área. Enquanto você tem o Uri Alberto e o Roger Guedes no lado da bola. Tudo bem você ter um atacante vindo para fazer o apoio, mas você precisa ter sempre o segundo pau coberto. O segundo pau é uma grande fraqueza do Flamengo, sabe? Se tem alguém aqui, nesse espaço aqui, atacando a área, poderia gerar um lance mais perigoso. Mas os dois atacantes estão em uma zona muito próxima. E é mais uma zona de construção do que uma zona de chinalização. Calma aí, calma aí, calma aí. Às vezes eu esqueço do que são os prints, velho. Flamengo construindo por dentro. Esse jogo já é no segundo tempo, tá? Esse jogo já é no segundo tempo. Olha como o Corinthians se comporta no 2... Não, vindo da defesa é o 4-1-3-2, sabe? Olha como o Corinthians se comporta claramente nesse esquema tático. Com seis jogadores no campo de adversário pressionando. E o Flamengo tem um cara que tem uma qualidade muito grande, que é o Davi Luiz no passo. Sempre foi assim. Desde a época de futebol europeu. Então, assim, para o Davi quebrar uma linha, é a coisa mais simples do mundo ali, prego. Coisa mais simples ali do mundo para ele. A bola chega no Gabigol. O Gabigol faz o pivô, gera o apoio, mas chama a atenção. O Corinthians foi pressionar lá na frente. Olha o espaço gerado no meio. Olha o espaço gerado no meio. Dá para eu ficar rabiscando aqui meia hora. Beleza? Então, assim, o Gabigol recebe essa bola de costas, mas você já tem a chegada do Everton aqui. Você teria duas opções de passe. Isso que a gente precisa ficar ligado. Você te protege em uma zona, você está criando perigo em outra, sabe? Você está criando perigo em outra. E aí entra a capacidade de diálogo dos jogadores do Flamengo. Numa zona muito pequena, eles conseguem fazer... Eles conseguem fazer um bobinho ali, sabe? Eles conseguem fazer um bobinho ali e olha como já tem um mundo aqui. E olha como já tem um mundo aqui para ser explorado pelo Flamengo. Novamente, a questão de criar espaços. E é isso que o Flamengo faz. E é isso que o Flamengo faz. O Flamengo não é bobo nem nada. Tem aqui o passo da Everton Ribeiro para o Arrascaeta. E você já viu o Pedro. Lembra que no vídeo da semana passada a gente falou que o Pedro buscava um confronto com o Fagner? Porque ele tinha uma vantagem com o Fagner? Olha o facão do Pedro. Uma jogada que é muito característica do Gabriel. O Pedro também fazendo. Que é esse facão. Que é essa capacidade de atacar as costas da defesa adversária. E essa bola chega no Pedro. O Pedro dá de cabeça. E o Gabigol acaba perdendo o gol. Mas, novamente, meio campo funcionando muito. Meio campo do Flamengo superando o meio campo do Corinthians. Esse é o meu grande medo de jogar com três volantes, sabe? Esse é o meu grande ponto de jogar com três volantes. Eu não vejo um cenário que Alex Santaneri e Fernandinho anulem esses jogadores de extrema qualidade. Como no caso de Avertor Ribeiro e do Arrascaeta. Agora a gente vê o Corinthians construindo, né? Agora a gente vê o Corinthians construindo. Jogada ali. Agora já com o Adson, né? O Adson entra no lugar do Piton, se eu não me engano. Tem uma tabelinha ali. O Felipe Luiz que sai na pressão aqui. Dá pra perceber que o Felipe Luiz sai na pressão. Você tem o Vidal aqui. Beleza. O que que acontece? A bola chega na... Calma. A bola chega na profundidade. E o Felipe Luiz vai fazer um dois contra um. Só que o jogador do Corinthians consegue tocar essa bola pra trás. E a partir do momento que o jogador do Corinthians consegue tocar essa bola pra trás. Ele cria essa chance aqui do seu companheiro avançar. E é isso que o seu companheiro faz. Ele avança. E olha o Roger Guedes. E olha o Roger Guedes atacando o segundo pau. Lembra que eu mostrei no primeiro tempo que o Corinthians não tinha um jogador pra atacar o segundo pau? Agora tem. E o Roger Guedes, ele vai lá. Ele faz o movimento certinho. Só que a finalização não sai boa. A finalização sai por cima. Um gol perdidaço. Um gol que o torcedor do Corinthians deve estar se lamentando pra cacete. Mas assim, a jogada aconteceu muito bem. O jogador explora a profundidade. Volta. Cria o espaço. Esse jogador busca o segundo pau. O atacante tá ali pra finalizar. O segundo pau, assim, é a grande brecha que eu achei que esse Flamengo concedeu no jogo. Sabe? Foi a grande brecha que eu achei que esse Flamengo concedeu no jogo. Então assim, são alguns cenários que a gente trouxe aqui pra vocês. O lance do gol é muito parecido. É novamente um cruzamento que busca o segundo pau. Rola um bate e rebate. E o Juliano acaba botando a bola pra dentro. Sabe? O lance do pênalti que muita gente reclamou do Léo Pereira lá em Taquera foi um lance de certa forma parecido também. Era uma situação de entrada na área ali e o Léo ele bota a mão na bola e impede que o Juliano chegue na bola. Então assim, atenção nesse cruzamento. Nesse cruzamento em arco. Nesse cruzamento da intermediária. Eu acho que é esse cruzamento que vai fazer o Atlético ser campeão da Libertadores. Eu falei pra vocês na Copa do Brasil que eu não enxergava a brecha. A brecha tá aí. O Flamengo ele demonstrou o problema defendendo por dentro. O Flamengo demonstrou o problema em alguns momentos quando foi pressionado. Mas a grande brecha tá aí. Foi como surgiu nas chances mais perigosas do Corinthians. Foi como surgiu o gol. Então espero que a comissão técnica do Atlético tenha enxergado isso. Mas é um Flamengo que cria bastante espaço. É um Flamengo que se aproxima muito. Eu ainda saio com a impressão que é um Flamengo que apresentou mais situações positivas do que situações negativas. Campeão da Copa do Brasil. Agora vai do Atlético também impedir que esse título da Libertadores aconteça. Valeu rapaziada. Tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse doce.